Vamos lá. Nós paramos aqui nesse ponto do texto onde eu coloquei esses sinaizinhos aí. Do que nós estávamos falando, né? Vamos lá. A autora começa o texto já apontando para a atividade e também para a forma como o meio ambiente, a adaptação ao meio ambiente determina essa atividade. É curioso, porque quanto mais adequada a espécie ao meio ambiente, mais determinada, mais mecânica a atividade dessa espécie. Enquanto que, conosco, o que acontece é que justamente por não nos adequarmos ao meio ambiente, a natureza não está aí disposta a nós imediatamente, precisa-se transformar ela por meio do trabalho. Justamente por isso, por não nos localizarmos naturalmente em nenhum ambiente dos que existem, a nossa atividade adquire um caráter de autodeterminação. Quer dizer, enquanto a gente observa na natureza o instinto, o reflexo, quer dizer, formas digamos assim, pré-programadas de atividade, no nosso caso, ao contrário, há sempre uma possibilidade de transformação, uma deliberação de alternativas, portanto, há sempre uma margem que cresce cada vez mais de liberdade, de determinar a própria atividade, determinar o próprio ambiente e assim determinar a si mesmo. A princípio, como nós vimos com o texto de Cortella, há um papel preponderante do ambiente, da natureza, na evolução dos hominidos, até o momento em que, de repente, o fato de ter de mudar de ambiente, de sair, abandonar as árvores, aquelas coisas todas, tudo aquilo determina uma série de mudanças fisiológicas, também práticas que vão incidir sobre a subjetividade e a subjetividade, por sua vez, vai adquirindo aquela preponderância que até então cabia à natureza na hora de conformar essa nova espécie, o Homo Sacris. Quer dizer, como Cortella dizia lá no texto dele e como a nossa autora vai dizer aqui, somos o resultado da nossa própria atividade a princípio sobre a natureza de forma secundária sobre nós mesmos, ou seja, não de forma consciente, deliberada, mas posteriormente cada vez mais consciente, cada vez mais autodeterminada, portanto, livre. bom, aí a nossa autora vai distinguir entre aquelas espécies mais avançadas, entre os animais e a espécie humana duas formas de, digamos assim, processamento de dados que são recolhidos pelos sentidos acerca do que nós temos ao nosso redor. A consciência, antes de tudo, é exatamente isso, é um processamento desses dados que os sentidos recolhem de modo que você possa lidar com aquilo que aí diante de você. convenhamos que essa é uma preocupação imediata. Acontece que os animais não ultrapassam esse, digamos assim, imediatismo prático. E a autora vai falar da linguagem simbólica, que é um produto social, como um recurso que vai permitir com que a consciência se torne consciência de si mesmo. Quer dizer, quando nós usamos símbolos, nos referimos a coisas que não estão presentes, é o que nós fazemos praticamente todo o tempo. Quer dizer, se eu falo aqui do computador, está aqui, tudo bem, mas se eu estou falando aqui de, sei lá, australopéicos, do que que eu estou falando, qual que é o objeto da linguagem e da consciência, nesse caso, a memória e a imaginação. A memória, ela é como que uma fonte de recursos e de ideias, significados, etc. Enquanto que a imaginação elabora esse material e produz, por exemplo, projeções de futuro. Quer dizer, a gente não se atém ao imediato, ao que está ao nosso redor, como os animais fazem, e é por isso que ela chama a inteligência dessas espécies animais de concreta. Mas nós conseguimos resgatar coisas já passadas e projetar coisas que ainda não se realizaram. E o interessante dessa brincadeira toda, afinal de contas, é que é isso que vai permitir com que nós atribuamos finalidades à nossa atividade. Vocês devem se lembrar quando Cortella dizia que não bastava razão e pensamento, mas era preciso agir e que essa ação, a ação humana, ela é sempre mediada pela consciência, quer dizer, sempre se pensa, o que fazer, sempre se pensa antes de fazer, ainda que não se pense tão bem assim, acabe que a gente faça alguma besteira, o que é inevitável também. Afinal, a realidade em nós não surgimos aí com manual de instruções. Conhecer é uma aventura que dá um breu o que é um método de conhecimento. É aquilo que você adquiriu depois que você conheceu. Então, não há exatamente um método de conhecimento. Isso é interessante de citar, que há quem diga que ciência é uma forma de conhecimento metódico, quer dizer, guiada por um método. Na verdade, não há um método científico. Primeiro, porque cada objeto demanda uma forma de conhecer que é específica do próprio objeto. E depois, que você não pode elaborar um método para conhecer uma coisa que você não conhece, como que você vai abordar essa coisa? Você vai entrar no gabinete lá e elencar alguns princípios de ação de forma totalmente indiferente à coisa que você quer conhecer. Isso só pode dar um erro sem saída para não falar outra coisa. O método, na verdade, é o mapa. Você mapeia. Como que você mapeia? Why? Mete as caras. Não tem outro jeito. E por que você faz isso? Porque antes de tudo, antes de você lidar com a realidade, a realidade já está lidando com você. Quer dizer, aqui a gente afasta totalmente aquelas noções do conhecimento, pelo conhecimento. A erudição ou a cultura tem valor por si mesma. Não, não tem valor por si mesmo. Ciência, filosofia, erudição, sei lá, essas coisas só tem valor na medida em que elas respondem a problemas que estão presentes no nosso cotidiano, na nossa vida. Isso é curioso porque se a gente pega o Platão e lê aquelas loucuras lá de teoria das ideias, tal, chamada metafísica, aquilo parece totalmente descolado da realidade. No entanto, aquilo tinha tudo a ver com o problema da decadência da polis, que era a decadência também da aristocracia, e a proposta de uma forma de organização política, social, que fosse pautada na raza. Há, talvez, alguma ingenuidade, essa brincadeira aí. De fato, o Platão chegou a mudar para uma cidade onde ele se tornou professor do tirano local. Ele pretendia que o tirano se tornasse um déspoto e esclarecido. Ele pretendia de algum modo que a política se tornasse ética e racional. Quando colhemos política é qualquer coisa menos ética e racional. política antiga é um bocado diferente dessa que nós temos hoje. Mas, ainda assim, política é sempre expressão de interesses particulares que se encontram em contradição com outros interesses. Ou seja, política é sempre o exercício de dominação social, ainda que de forma democrática, essas coisas aí que nós depois vamos abordar lá na frente. O fato aqui é o seguinte. Nós temos, então, uma atividade que não é determinada pelo DNA, uma pré-programação, por uma adequação a outras espécies ao meio ambiente, mas, pelo contrário, é uma atividade que responde aos problemas imediatos e os imediados, aqueles que se antevê como desdobramento dos mais, digamos assim, básicos. Quer dizer, a princípio, temos necessidades básicas a satisfazer. beleza, matar fome, sede, se vestir, ter um lugar onde descansar, dormir, essas coisas. Bom, e a partir do momento em que essas necessidades estão satisfeitas, esses problemas estão resolvidos, o que a gente faz? Cria novos problemas. quer dizer, isso é curioso, porque, de certa forma, a riqueza humana, isso que faz com que a gente amplie o raio do nosso poder de intervenção no espaço, no tempo também, é justamente essa carência que cresce cada vez mais, quanto mais nos tornamos capazes de satisfazer nossas necessidades, mais ampliamos esse horizonte do que desconhecemos e também do que necessitamos. Ou seja, em certa medida, a gente pode dizer aqui que a riqueza humana, não estou falando de dinheiro, a riqueza autêntica é também a medida da pobreza, quer dizer, da falta. Essa falta nos mobiliza, nos coloca para enfrentar a realidade, a natureza e transformá-la em bens que o consumo possa satisfazer essas necessidades. Não é assim? Os animais, eles têm necessidades muito bem determinadas. Satisfedas à fome, dormem. dormiu, a fome voltou. Se vira, satisfaz a fome. Não tem necessidade sequer do prazer. Não é à toa que não há relação amorosa entre os animais. Há instinto, há feromônio, a cio. Pegam, por exemplo, casal de gatos procriando, você percebe que não é prazeroso. Pelo contrário, é um bocado inconveniente para ambos. É um bocado doído, doloroso, aborrecido. é um inferno, na verdade. Bom, então, nossa forma de ler aquilo que está posto para nós, é isso que eu estou chamando aqui de inteligência, essa capacidade de leitura. Como disse a nossa autora, ela é abstrata na medida em que consegue separar as coisas no pensamento. Ela consegue separar, inclusive, coisas que existem e coisas que não existem. De modo que você também consegue relaborar as coisas no pensamento. E consegue projetar novas coisas. Então, essa inteligência abstrata que a linguagem simbólica permite se desenvolver, que faz com que a atividade prática, percebam, há um caráter teórico imediatamente na prática. Permite com que essa prática se desgarre do mecanismo natural e se torne livre. Tudo isso que a gente está falando aqui, enquanto, também é um bocado geral. Depois, lá para frente, a gente vai compreendendo por que é que essa liberdade, essa dignidade do Espírito, descamba de repente num mundo que é pura violência e desumanidade e barbaridade. Como o nosso. A pola. Vamos lá, a gente vê isso. Vamos colocar o carro. Beleza, a gente começou esse tópico sobre a cultura e é aqui mesmo que a autora fala da linguagem simbólica, das projeções, quer dizer, da intenção, o que eu quero fazer, o que eu espero conseguir, qual vai ser o resultado que eu quero alcançar, ou seja, tudo isso que a linguagem permite que a consciência possa abordar de modo que essa é uma consciência que é uma consciência daquilo que não está dado, que é uma consciência do que é futuro, do que é passado, do que é memória, imaginação, portanto, uma consciência da própria consciência. percebam, nessa brincadeira, a consciência humana também vai desenvolver sentidos internos espirituais para além dos sentidos físicos, sentidos físicos, materiais, captam o mundo material, já esses sentidos internos captam outras coisas, a gente vai perceber, quando falar de ética, a importância disso. Só para dar um exemplo, se você está na rua e vê, sei lá, estuprador e a velhinha, e a velhinha está espancando o estuprador, furando o olho dele com guarda-chuva, não sei o que, e tal, você vai se sentir absurdado, chocado, com aquela situação, que de algum modo vai demandar que você faça alguma coisa, vai ter que salvar o estuprador porque a velhinha é parada, sei lá, essas coisas que acontecem. Claro, você vai ter que pensar o que fazer, se você vai realmente fazer, se você quer fazer, se você não quer mais que se dane tudo isso e por aí vai. Todas essas coisas a gente fala ano que vem. O fato é o seguinte, esse sentimento que é resultado não simplesmente daquilo que seus olhos trazem, a sua consciência, mas de valores que estão envolvidos nessa situação. Quer dizer, de algum modo você consegue sentir que está acontecendo ali uma injustiça, algo que não deveria ser. É um pouco difícil pensar a velhinha bater no estuprador, um pouco difícil não torcer aquela velhinha. Tudo bem, então, vamos inverter. O cara está lá, sei lá, também convém ficar pensando nessas coisas, mas foi o exemplo que me veio e ocorreu. Está lá o estuprador abusando da velhinha. ele não é chegado em novinhas, ele curte velhinhas e a velhinha está passando lá e ele está lá, sei lá, bulinando a velhinha e você assim, pô, isso aí é um abuso, isso não se faz, na hora de idade, tal, vulnerável, etc., como as mulheres de fato são, ainda mais se elas são idosas. enquanto está lá o filho da puta se aproveitando disso e de que até então não havia ninguém testemunhando o estupro. Mas aí você aparece e, opa, você tem que fazer alguma coisa. O que você vai fazer? E por que você tem que fazer alguma coisa? Bom, entre outras coisas, porque algo lá dentro da sua cabeça determina isso. se fosse uma situação tranquila, qualquer, sei lá, vai que o cara, na verdade, é namorado da velhinha, eles estão lá no maior romance, você vai olhar e falar, oba, o amor é lindo, você não tem que intervir, aliás, você deve não intervir. Vai que não é uma velhinha, é um velhinho e um jovenzinho, é um casal gay, assim, o sugar dad com o teenager lá, é bom, o que você tem com isso? Deixa os caras se divertirem lá, do jeito que eles entendem com a expressão do amor, enfim, tantas coisas para a gente resolver na vida e tem gente que quer se meter na vida dos outros, não sei se eles pagam as contas das outras pessoas, acho que não. Enfim, mas, no caso da violência, aí é fatal, olha, alguma coisa que te atinge te atinge na pele, não, nos olhos, bom, você viu, mas não é isso que está te perturbando, é um sentido espiritual, um produto, portanto, dessa consciência da própria consciência, e essa consciência da própria consciência que elabora uma memória e, portanto, um reconhecimento dessa autoconsciência como própria, digamos, isso aí é o que vai fazer surgir o eu, eu estou mudando ao longo do tempo, sempre, não é? Vejo o meu passado e penso, puxa, melhorei um bocado em um monte de coisas, eu não gostaria de ser como eu era, sei lá, há dez anos atrás, hoje, não é? E, no entanto, continuo sendo eu, continuo me reconhecendo, continuo reconhecendo que aquele eu que já não sou eu mais, ele é, do outro lado, uma condição de possibilidade de construção desse novo, percebe? Quer dizer, os animais não estão preocupados com isso, não? e eu, no meio aos indivíduos humanos, a individualidade mesmo, demora um bocado, aliás, é super recente na história, não é? Imagina os animais, enfim, por que eu estou falando isso? Porque eu quero chamar a atenção para uma outra coisa, que a nossa autora vai dizer aqui, eu sou produto da sociedade, o espírito é na elaboração social, é fascinante no ser humano, não é que ele possua o espírito, é que ele produza o espírito, e o que é o espírito? O espírito é como que uma internet, uma cultura, afinal, tudo isso que nós temos aí como mais próprio, pessoal, íntimo. Ah, eu gosto de, sei lá, molejo, acho melhor que Bítoros, olha, idioscicasia, né? Bom, o que me fez gostar mais de molejo que de Bítoros? Olha, são tantas coisas, né? Poderia aqui lembrar, por exemplo, Pitágoras, quando te colar o mesmo do carneiro e trasteou e percebeu que dependendo de onde ele trasteava, ele obtinha uma frequência sonora diferente, ou seja, para que eu pudesse ser, sei lá, fã, sei lá, do pessoal lá, do samba, houve todo um desenvolvimento da música, dos instrumentos, da linguagem, da coisa e tal, uma série de cruzamentos culturais que, né? Chegou aqui, chegou em mim, e que eu assumo como meu, eu gosto, meu gosto, meu gosto, aliás, eu, as minhas opiniões que eu penso que eu sinto aquilo que, para mim, tem valor e etc e tal, e o que não tem, não só é produto da sociedade, mas da história, ou seja, o eu é formado sobretudo por mortos, eu, que já desapareceram, exceto pelo fato de que o espírito que sobrevive ao corpo é esse que vira história, vira cultura, acabei de falar aqui do Pitágoras, ninguém sabe da vida pessoal do Pitágoras, uma coisa ou outra, talvez, a gente não sabe a cara do Pitágoras, não é? Merda nenhuma sobre o Pitágoras, mas, graças a ele e a milhões de outros mais, que eu sou o que sou e gosto do molejo mais que do Beatles, etc e tal. Eu estou falando que eu gosto mais do molejo que do Beatles, mas não é nem isso a sério, tá? Então, é aqui, olha só, a gente vai dizer que a transformadora tem a solidez e a sociabilidade, tem a solidariedade, ela não é solitária, ela é solitária, ela é sólida, essa solidez é essa rede de indivíduos associados uns aos outros, cultivando uma série de espíritos que sobrevivem à morte do corpo e isso que a gente chama de cultura, não estou falando de éter, sabe? O que é o espírito? O espírito é memória, é linguagem, conheça-te a ti mesmo, conheça a história, conheça a sociedade. Aliás, convém conhecer a si mesmo na medida em que, como dizia lá o Heráclito, a natureza ama se esconder de nós, mas não só a natureza, nós também amamos nos esconder de nós. tem nada mais alheio a nós, a nossa consciência, do que, por exemplo, os nossos interesses. É engraçado dizer isso, não é? É como dizer que eu não sei o que quero. Ora, mas é disso mesmo que a gente está falando. Gente que não sabe o que quer é o que mais tem. e o pior, acha que sabe. Bom, e daí que isso determina a prática das pessoas. E daí que a gente não vive numa bolha, quer dizer, aquilo que nós fazemos está o tempo inteiro incidindo sobre os outros. e é por isso mesmo que há um problema que nós, ou melhor, há um campo de problemas que nós vamos estudar nessa área da filosofia que se chama ética. Porque na medida em que nós agimos, nós instauramos processos que incidem sobre os outros e que não incidiriam se nós não tivéssemos assim decidido agir e tal. quer dizer, nós não só respondemos aos problemas que a realidade põe para nós, é preciso que a gente responda para os problemas que nós também produzimos na realidade que afinal de contas todos compartilhamos. eu queria só chamar aqui a atenção dessa frase talvez você se lembre que quando a gente falou de linguagem simbólica a gente falou também do grau de arbitrariedade de convencionalidade um símbolo quer dizer um símbolo só tem algo a te dizer se você já tem algum domínio dessa convenção que nós sabemos de língua portuguesa língua e tal é o grau de arbitrariedade de convenção ou seja não há um pingo de natureza de matéria nessa brincadeira é puramente espiritual tal é esse grau que um símbolo pode significar coisas distintas e distintos símbolos significar a mesma quer dizer eu falo cachorro cão dog perro eu estou falando de uma mesma coisa mas se eu estiver falando do cão danado eu estou usando o símbolo para falar de uma outra coisa e olha só a nossa autora aqui dizendo agora que conclui que as diferenças entre o homem e o animal não são apenas de grau de quantidade mas de natureza de qualidade enquanto o animal permanece envolvido na natureza o homem é capaz de transformá-la tornando possível a cultura olha aí ela fala de diferenças de natureza diferenças essenciais né e quais são essas diferenças é que o animal ele é natureza agora aqui natureza não significa a mesma coisa que natureza aqui aqui o símbolo aponta para aquilo que a gente chamou de essência eu chamei aqui agora de diferença qualitativa tanto que aqui o símbolo é outra coisa apesar de ser o mesmo símbolo ele aponta remete para uma coisa totalmente diferente ele está falando aqui agora de meio ambiente condições sei lá geofísicas climáticas ecossistêmicas e por aí o animal permanece envolvido na natureza inclusive porque essa natureza é constituída pelos animais também quer dizer as espécies se adequam ao meio ambiente e esse meio ambiente é composto de outros animais quer dizer você está ali numa trama complexa de adequação de espécies entre si é isso que forma a riqueza do ecossistema do meio ambiente e a fragilidade também desse meio ambiente e é também isso que explica o fato de que a perfeição dessa adequação de uma espécie a outra você olha lá abelhinha pegando o polenzinho da florzinha para polinizar não sei o que parará falando a natureza é perfeita perfeita custa de muita imperfeição porque até chegar aí e toda hora ainda é assim para que essas espécies persistam continuem evoluam a enormidade de outras que estão perecendo surgem mas não se adequam se extinguem ou se adequaram ali por algum tempo mas aconteceu uma mudança qualquer de uma espécie ou de sei lá uma condição uma condição material uma condição do clima pronto adeus adeus urso polar o que se há de fazer vamos pegar o urso polar e pôr na geladeira não tem jeito não tem uma condição e assim também deve pensar a cultura quer dizer cultura não é digamos assim um objeto de culto a cultura é o culto culto ao que? a história ao produto social ao espírito ao conhecimento a uma série de coisas inclusive uma série de coisas que estão aí mas que não deviam estar portanto a cultura não é exatamente algo que se deva preservar muitas vezes a cultura é tudo aquilo que a gente tem é que transformar fazer a crítica ah porque as tradições de não sei o que do povo tal olha as tradições são estúpidas são violentas ah não mas no interior da cultura daquele povo essas tradições são aceitas e não sei o que e tal olha se não houver nenhum critério para além das culturas que esteja fincado na realidade material da relação dos indivíduos uns com os outros e deles com a natureza então a gente cai no amoralismo completo quer dizer ah eu penso x eu penso não x vamos tolerar diferenças como se não não fosse uma questão de que essas diferenças são diferenças de qualidade há comportamentos há tradições há opiniões falsas violentas estúpidas e que devem ser transformadas se a gente se a gente for ali no departamento de antropologia social não tem nada a ver com antropologia filórica esse pessoal que gosta de passar vaselina no cu de índio né afinal das contas é disso os caras falam nesses termos que é preciso preservar é preciso preservar a cultura lá da tribo tal enquanto isso a indústria está lá jogando porra tóxica no rio e pronto poluiu o rio da tribo que passa lá na tribo então você está querendo realmente preservar o que né está querendo pegar os índios e sei lá transformar em estátua de ser ou mumificar porque só pode ser isso né como aliás disse o Cortella no outro texto ele disse o negócio de você chegar a uma como é que ele fala mesmo foi de uma conformação da coisa é não vai ser como vai matar a coisa o dinamismo da cultura a cultura não está aí para se manter a cultura que está aí para atender as nossas necessidades uma vez que não atende vamos acabar com certas coisas aí machismo racismo burro se a gente for perceber cultura é o espaço da alienação o cultivo da violência tem uma série de outros problemas como não teria tanto de problema e aí a cultura indígena lá é diferente olha é diferente mas nem por isso está isenta de uma série de problemas tem que ser transformados ah mas você não vai lá transformar a cultura do índio mas por que não o que é a cultura do índio não existe uma cultura separada da outra ainda mais hoje em dia as culturas estão em diálogo constante não existe esse negócio de a minha cultura você está aí usando sei lá o balão gandã não sei o que isso é apropriação cultural gente cultura é apropriação mesmo se a cultura se desenvolve é porque não há empreendedor colocando uma trademark lá em cima do produto cultural dizendo isso aqui agora é meu e eu vou oferir os lucros e dividendos da venda desse negócio aqui e ninguém está propriedade intelectual propriedade intelectual é uma coisa tão anti-intelectual esse negócio propriedade intelectual porque se tem uma coisa por exemplo que desenvolve o conhecimento a ciência o nosso poder de intervenção de transformação etc e tal é justamente o fato de que esse conhecimento ele acontece em rede ele é público o sujeito vai privatizar o conhecimento e ele está condenando esse conhecimento a um digamos assim a um estágio de subdesenvolvimento não só esse conhecimento mas outros que poderiam estar crescendo com ele vejam que coisa engraçada isso é feito porque a ciência é determinante hoje na economia e no entanto você não desenvolve a produção se a sua ciência não foi desenvolvida ela só se desenvolve publicamente então ao mesmo tempo que a indústria vem com essa de propriedade intelectual ela também vem com essa de bancar a pirataria afinal por exemplo quem financiava quem que produzia aqueles CDs que a gente usava para ficar copiando o que o artista lá da Sony Music lançou a própria Sony e comprava o CD virgem da Sony agora vou copiar o disco do artista da Sony para o próprio artista acabou que isso veio a calhar porque muito melhor você ser mais conhecido e divulgado do que ganhar uma merreca pelo disco vendido porque afinal de contas quem ganha a grana é a indústria não é o artista não é o empreendedor criador do produto e tal e etc é o financiador é o banco olha aí cultura é portanto transformação que o homem exerce sobre a natureza mediante o trabalho os instrumentos que surgem dessa transformação da natureza e que visam transformar a natureza também e que transforma os indivíduos na medida em que você desenvolve a habilidade para lidar com eles e também a cultura é esse conjunto das ideias que estão aí envolvidas na atividade quer dizer prática e teoria não são coisas que a gente separa se não no pensamento na realidade são aspectos da atividade afinal você não faz nada se você não pensa e você não pensa nada se você não tem o que fazer e se você não fez coisa quem é que não faz coisa sei lá um anenséculo bom não sei se aí vive viver é agir a atividade nada mais é que isso o processo de vida de modo que nossa existência tem esse caráter dinâmico de um trânsito da teoria para a prática da prática para a teoria o tempo todo a teoria guiando a prática e a prática corrigindo a teoria quer dizer as duas ao mesmo tempo que se alimentam também se criticam e é assim que o conhecimento se produz é assim que a prática se desenvolve é na medida em que há crítica crítica não é falar mal seja lá o que for crítica é você primeiro compreender do que você está tratando do que você está falando é da demonstração de que compreende e aí você chega lá e fala está aqui o problema desse negócio e por que você está fazendo isso? porque é preciso resolver esse problema e por que resolver o problema? porque você tem o interesse a necessidade a carência de ampliar o seu potencial o seu poder de ação lógico vocês percebam o conhecimento é interessado? é isso é uma forma de é interesseiro como assim interesseiro? tem interesse em ser tem interesse autêntico transformar o ambiente em um mundo humano a princípio é isso a princípio porque depois como na verdade a gente já sabe quem está pagando ali a banda vai escolher a música e como esse cara que está pagando a banca entende de dinheiro mas não entende de música normalmente ele coloca a música mais xoxa que estiver ali pensando só um dinheiro isso aí é claro é o mesmo que acontece com a ciência por isso que você tem ali um gênio como Einstein desenvolvendo teoria da relatividade não sei mais o que e aonde que isso aí vai parar? bom, entre outras coisas bomba atômica quer dizer é um potencial construção usado para destruir tipo internet internet que tem todo esse potencial maravilhoso de educar as pessoas de aproximar as pessoas de fazer com que o intercâmbio entre as culturas se torne universal pela primeira vez na história e o que é que a gente assiste? um bando de gente sem noção que usa da internet para finalmente adquirir lugar de fala para as neiras da qual ele se orgulha porque não basta ser burro tem que gostar e dar mostras de que ser burro quer dizer o que é isso se não um sintoma do beco sem saída em que a gente se meteu depois do século XX só de qual a gente vai falar depois não precisamos falar disso agora não não dá detalhe disso agora não porque afinal né gente o ano está acabando eu tenho certeza que 2021 vai ser um ano melhor que 2022 enfim nesse processo o homem se autoproduz se faz a si mesmo um homem significa que ele não era homem antes aquela discussão que a gente viu no texto do Cordero não não é bem assim quer dizer nasce homem só que ele não nasce como um indivíduo que ele vai se tornar e que essa individualidade é algo assim tão apropriado né que é o próprio indivíduo quem elabora a si mesmo obviamente com aquilo que os arredores permitem fornecem propiciam ou seja a liberdade não é uma liberdade absoluta né querer não é exatamente poder né é o poder que te permite um querer efetivo se você não tem poder pode querer o que você quiser né seu querer vai ser só impotência né esse negócio aí de coach de sei lá autoajuda que o sujeito fica falando no espelho eu sou foda eu sou foda eu sou gostoso ele não vai se tornar um sujeito foda e gostoso só porque ele está lavando o próprio cérebro e acreditando num engano né que ele está incutindo na própria cabeça né afinal de contas não é exatamente para nós que importa a nossa gostosura ela tem que importar é para os outros senão senão não tem nenhuma não tem que olhar como presidente sujeito tipo Pelé vira e fala o brasileiro não sabe votar ou então vote consciente claro que você vota consciente quem que não vota consciente sujeito vai dormindo votar não né também não está em coma muita consciente agora porque o interesse dele não é igual ao seu você vai dizer que ele não sabe votar né bom pode ser que o interesse dele seja até igual ao seu mas como ele não sabe qual é o interesse dele eventualmente você que não sabe qual é o seu então dá nisso né sujeitos falando aí que é tudo culpa de uma liberdade que foi necessitada digamos assim de forma imprópria sem que ninguém pare para pensar o seguinte tá bom né mas e esse cardápio aqui né quer dizer sujeito me ofereceu Bolsonaro e Haddad pariu né tem jeito aqui de sei lá jogar um perfume nesse negócio que está perdendo né eu tenho que escolher um desses dois difícil né na verdade não foi tão difícil assim convenhamos o Bolsonaro facilitou bastante as coisas claro diante de uma bactéria a pulga é um gigante quer dizer diante do Bolsonaro não havia dúvida vou votar no Haddad apesar do Haddad ser o ministro da educação contra o qual nós fizemos a maior greve da história no Brasil filho da puta daquele Haddad mas por diante desse cara que está aí ele era o top voto nele dez vezes aliás a bem da verdade eu fico pensando que se ele tivesse sido eleito a gente estaria realmente fodido porque ele faria tudo que o Bolsonaro faz e quis fazer mas não fez porque é um incompetente né de modo que é bom que o Bolsonaro está aí porque a burrice é tanta que ele não consegue ser mal como ele quer isso beleza né galera não precisa entrar nesses detalhes vamos lá é meia horinha né vou aproveitar e terminar aqui nesse tópico a senhora está falando em condição humana no lugar de natureza humana ele já falou dessas coisas né quer dizer não há uma natureza humana natureza humana só pode existir na medida em que ela não é produto da natureza ela é resultado da atividade da atividade humana intervindo sobre si mesma né é aí ela fala aí dos costumes por exemplo se houvesse uma natureza humana não haveria diferença nos costumes a menos que fosse outras espécies como aliás os gregos antigos de algum modo acreditavam é por isso que todo aquele que não era grego eles chamavam de bárbaros é o curioso que depois quando a Grécia cai e Roma toma conta eles se tornam bárbaros agora são os romanos que chamam os outros de bárbaros sem contar com uma coisa quando você chama o Heleno de grego você está usando um termo pejorativo você está chamando a ela de Grécia olha não fale isso para o grego o grego vai achar ruim que nem você virar para um iraniano e chamar ele de persa ou sei lá vira para o basco e chama ele de espanhol ou para o sérvio chama ele de iugoslavo você vai arrumar um problema chama o paraibano de baiano por exemplo o homem só se humaniza pela ação que a comunidade ou seja a sociedade exerce sobre ele por outro lado essa ação ela já se exerce mesmo no momento que o sujeito está na barriga da mãe o sangue que sai ali que aliás chega pelo cordão que é o sangue da mãe não é um sangue natural é um sangue formado por uma química 100% humana tanto mais quanto hoje você delibera por exemplo sobre a alimentação sobre a qualidade da água que você bebe o ar que você respira se você fuma se você toma um e por aí vai se você hoje morrer então essa humanização ela em primeiro lugar nós herdamos em segundo lugar nós processamos reelaboramos e é assim que nós não só nos humanizamos mas nos tornamos eu um indivíduo nos individualizamos aí bom ela vai falar das meninas o lobo encontradas na Índia é a gente lendo isso aí pode achar isso parece lorota mas não é na Índia aquele costume inglês de se colocar bebês na porta dos outros abandonar a criança para os outros criarem termina tudo no orfanato e tal na Índia acontece de forma um pouco diferente eles deixam na mata porque assim eventualmente algum bicho satisfaz aí a fome sei lá mas às vezes acontece coisas como o caso dessas meninas e aliás elas não foram as únicas que foram encontradas como essas quer dizer o comportamento delas era uma imitação dos lobos que acolheram elas quando bebês daí elas o que elas tem de humano só aquilo que chegou o sangue da mãe o que aliás não é nada desprezível mas bom qual que é a individualidade que elas puderam erguer uma vez que elas estavam aí vivas mas não na cultura de algo muito parecido com um bicho que no caso lobos ela diz só iniciaram um processo de humanização quando passaram a conviver com pessoas é isso aí ela não diz o que que deu essa humanização mas não costuma ser um processo tranquilo né porque ali na infância você está estabelecendo todas as bases da sua individualidade e aí no que você sai da natureza e vai para a cultura como acontece com elas você digamos assim está mudando o registro de uma forma extremamente radical ou seja tem tudo para causar uma crise de personalidade aí e anos infindáveis de terapia com psicólogo psicanalista psiquiatra sei lá o que mais padre essas coisas e vai chegar aonde isso quando por exemplo um governo federal com um ministro do meio ambiente que é um sujeito que falsifica relatórios sobre o meio ambiente para poder aprovar desmatamento essas coisas que tem aí um palhaço do planalto e esse pessoal está dedicado ali a remover índios das terras deles porque afinal essa terra é dos brasileiros o índio o índio invade tem uma fala do presidente que ele coloca as coisas nesses termos nesses termos exatamente não mas é isso que ele está dizendo que os índios tomaram conta das nossas terras então o sujeito está lá desenraizando o nativo daquele ambiente ali no qual ele formou tudo aquilo que é a cultura dele as referências dele etc o que vai acontecer com esse sujeito o índio normalmente ele suicida você encontra vários pendurados aí em árvore porque você está destruindo o que é a base da identidade do sujeito o sujeito simplesmente não se reconhece mais ele se reconhece como o que? como alguém que foi de repente cagado no mundo atirado agora você é um sujeito livre como cachorro de rua para passar fome liberdade de comer grama que foi o que aconteceu com os escravos na abolição da escravão não é simplesmente uma questão de melanina é uma questão de você pegar os povos todos tirar do ambiente deles e espersonalizar esses povos até a medula e depois quando surge algum trabalho assalariado e é muito mais barato porque você não tem que pagar comida moradia não sei mais o que você não tem que comprar o sujeito qualquer coisa você demite o cara então é muito mais barato de trabalhar escravo aí vem lá princesa vamos fazer aqui a boação escravos são homens livres o que significa agora escravo ser homem livre chutar a bunda dele para a rua pela cibira e é o que o pessoal faz até hoje o resto do texto ela fala comento que você soeia mas o que ela está falando aqui acabei falando em vários momentos aqui hoje em outros das aulas passadas mas ela diz nesse último parágrafo algo que vale a pena reempaçar ela fala aqui da ação antiforme dos modelos esse termo não é bom modelos sociais não existe modelo social existe formas que os indivíduos estabeleceram um princípio de convívio bom essas formas esses comportamentos essas tradições essa cultura incide sobre os indivíduos fornece o indivíduo todo o material para que ele possa de algum modo se erguer a partir daquilo se alimentar daquilo ali e ela vai dizer que no entanto essa determinação social sobre o indivíduo de fato existe nós somos seres sociais não contraria ou não afronta não 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 é isso mesmo que ela está dizendo não elimina a relação que estabelecemos entre trabalho e liberdade quer dizer o indivíduo ele não é um sujeito que está ali sofrendo a ação da cultura de forma passiva o indivíduo não é aquele que a escola sem partido chama de aluno dos nossos filhos e tal que são na cabeça desse povo igual robozinhos né que os professores abrem lá a tampa e e e chucham lá uma doutrina e pronto está doutrinado o robozinho não não o indivíduo ele se relaciona com a sociedade de forma ativa o tempo inteiro né ele recebe aquilo que vem até ele ele internaliza introjeta reprocessa e responde né é assim mesmo quem cria sociedade quem cria moral cultura né tradição não sei mais o que forma de pensar a forma de a gente são os indivíduos né não existe esse negócio de a sociedade que nos impõe não sei o que a sociedade impõe mas você devolve a sociedade você não precisa virar e falar amém sociedade até porque a sociedade não vai te escutar ela não é alguém você está o tempo inteiro diante de outros indivíduos o sujeito vira pra você e fala olha que nem sei lá Rodrigo Constantino ah se minha filha chegar na festa e beber e foi estuprada eu vou dizer bem feito é o caso de virar pra esse sujeito e falar o senhor Rodrigo Constantino é deveria fazer aí sei lá um um raio x pra ver se no lugar do coração ficou o intestino grosso né porque o que parece que está aí é boa fecal o cara deve ter um peito na cabeça pra falar um negócio desse ou seja o sujeito que está ali alimentando machismo né porque é a filha se fosse o filho estava liberado mas a filha não pode foi estuprado o cara vai ficar do lado do estuprador meu Deus do céu não é o caso de virar e falar olha a sociedade é machista é isso está certo não está né então o que é que cabe fazer é lutar pra que haja um reconhecimento da sociedade que isso é uma forma de violência né enquanto a sociedade não reconhece isso continuamos brigando né e continuamos brigando entre nós mesmos porque afinal quem está na luta sempre está também na crítica né não é só a ciência que progride que envolve etc por meio do embate mobilização prática social política é praticamente isso problema que por vezes quer dizer nada garante que o correto sensato é que vai predominar e é o que nós vemos hoje né que predomina não só claro não só do lado dos pessoal aí da tradição do machismo da homofobia do racismo etc mas o que predomina do lado de cá é sinceramente é um é uma barreira para o avanço dessa luta disso a gente fala depois a autora vai terminar e dizendo há sempre necessidade de um ponto de partida para se compreender o homem e para que ele próprio possa se compreender que ponto de partida é esse ela vai dizer é a sua herança social olha aí o que o Cortella parece que esqueceu ou bacilou lá e caiu na conversa mole lá do Jean Paul Sartre se esqueceu que não é só a existência que determina a essência mas há uma essência que nós herdamos né aquele modo de ser gente ser humano tal que a gente herda dos pais dos avós do bairro da televisão etc e tal e que depois nós modificamos né é assim que desenvolvemos a individualidade é por isso que ela diz né o ser do homem exige a superação daquilo que ele herda pois o que nós herdamos não é para ficar apreciando no museu na geladeira né cultura é para criticar então é uma constante recriação da cultura que supõe a crítica a crítica da herança a cultura cultura mineira cultura brasileira não sei nem o que acho assim pior começou o sujeito falando da minha cultura do meu país já perdeu 10 pontos depois aí louvando a cultura como se não fosse ali exatamente centro dos problemas exatamente isso que a gente tem que enfrentar aí quando for discutir ética né porque existe problemas éticos outras coisas por conta disso aí né porque à medida em que os indivíduos introjetam aquilo que eles herdam e reprocessam e criticam eles também estão reavaliando estão percebendo ali certos nuances digamos assim que os outros dizem aí que é mimimide politicamente correto que mané politicamente correto eu não sei o que significa politicamente correto porque política é o lugar da guerra né não tem ideia de politicamente correto o cara está querendo só justificar a própria imoralidade dele dizendo que o outro é vitimista aliás eu não sei que vitimismo maior pode ser que esse né ah eu quero ter direito a minha estupidez a agredir os outros como como sempre sinto muito né o dia que a gente voltar atrás nessas coisas é aí a gente já vai poder olhar pro Irã com quem olha por um exemplo né do que não do que não seria é eu não queria parecer pessimista e na verdade não sou mas o ano que vem é um ano no qual a gente chega num ponto sem retorno e sem frenar se as coisas não acontecerem de forma radical social em nome né de uma emancipação dos indivíduos a gente aí termina de apodrecer por baixo da própria pele e a metástase realizada fulaninho vai dizer não humanidade é o câncer da natureza olha fale por você não queira pretender que os outros sejam como você é você vai confessando que é é um câncer da natureza se mata então dá o exemplo né tá aí falando mal da humanidade mas na hora de comer uma pizza não pede pro cachorro fazer a pizza né filho da puta mete uma bala na cabeça seja consequente com o anti-humanismo ao invés de sair falando essas coisas né nos poupe da sua existência cancerígena de um ambiente saúde pública só tem a agradecer que você devolva o carbono que você tá aí desperdiçando que podia tá sendo utilizado como uma dignidade se fosse uma barada no final das contas um anti-humanista é aquele sujeito que se coloca como pior que ratazana e quer que você concorde que você é igual a ele né outro nome pra isso pode ser alguma licença acadêmica quer dizer sem tanto rigor nazismo nazismo e fascismo não é o mesmo que anti-humanismo mas são formas de um anti-humanismo extremo sem dúvida é isso que surgiu aí no século vinte depois de um século dezenove em que a humanidade errou o caminho assim e desceu lá e bom cá estamos né nesse restolho nesse volume morto aí que foi o século vinte estamos vivos e aí o que que nós vamos fazer vamos vem fazer alguma coisa né se não for pra fazer nada então devolve o carbono não a gente tá produzindo muito carbono não não importa só carbono é é vida e o que você tá fazendo da sua não é exatamente o que é mais honroso ao carbono quer dizer eu me refiro ao antimonista esse aí podia ser consequente né com o que ele pensa o pessoal é nosso texto sobre antropologia filosófica terminou aqui eu falei que acabou aqui né vocês estão aí caladinhos e tal mas ufa vamos descansar um pouco vamos vamos almoçar vamos preencher o vazio existencial estomacal aqui né aliviar angústia bater um pratão ali e galera agradeço aí a atenção de vocês pessoal aí que tiver aí qualquer qualquer coisa resolver eu continuo aqui online vocês me encontram lá na comunidade lá um grupo de filosofia no facebook né me manda lá um message nesse palco estou aí à disposição para quando vocês quiserem precisarem e bom espero que vocês desfrutem de ótimas festas ótimas companhias também de muita saúde estamos precisando e vamos precisar ainda mais antes pode se criar enfim corte umas férias para vocês também no dia 10 amanhã de volta tchau